O que é o nosso amor? Dois amantes loucos por amor Diamante bruto é o nosso amor Dois amantes rumo ao sonho Eu conheci o Dani, fui no seu show lá na rua Aí eu conheci, comecei com o Dani Passei, curtiu o trabalho dele através de você Que irado, cara, que muito bonita Que irada, que irada Que irada, que irada Que irada, que irada Não fosse pra gente sair Nós estamos na estrada aí já há 8 anos Nós fomos pequena velha Hoje eu moro em Niterói Eu fui lá com uma amiga minha Vem aqui que a Maria tá aqui Aí eu fui Traz meu violão, aí eu fico correndo Correndo, correndo, passando Mas eu fui lá com uma velocidade Aí eu fui lá com uma velocidade Aí cheguei lá Vou mostrar minhas luzes da Maria hoje Aí Aí A gente tem muita luzes lá Eu ouvi duas músicas lá que a gente chegou Irado Obrigado, hoje tem, olha, a vontade da gente é de estrichar o monte, eu não quero tomar só o tempo. Pô, essa Maria vai ser maravilhosa. Vamos às fotos. Mesmo se você disser pra mim que não me quer, eu vou voltar. Pode ter certeza. Mais rápido que um pensamento, seu amor virá. Por mais difícil que isso possa parecer pra nós, eu vou dizer. Não vivo sem você. Estrela do meu dia a dia, amante, amante seu.